Ela, 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 ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha de jote Eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita Ela nota da minha cabeça Da cabeça dela é pica Eita novinha delícia Ela tá de marquinha de fita